eu queria hoje só fazer uma leitura aqui de alguns versículos com você a gente tem incentivado as pessoas a lerem três capítulos por dia estamos agora em provérbios capítulo quinze eu queria destacar aqui algumas coisinhas com você que eu acho muito legal vamos orar pai muito obrigado por tudo que o senhor tem nos dado muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz muito obrigado assim renova no seu pai para que possamos compreender e poder viver coisas melhores em nome de Jesus amém senhor amém queridos eu só queria destacar antes de fazer essa leitura aqui no livro de provérbios capítulo quatro diz assim versículo cinco adquire a sabedoria adquire a inteligência não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca não a desampares e ela te guardará ame a e ela te conservará a sabedoria coisa principal adquire pois a sabedoria com tudo que possui adquire o conhecimento exalta e ela te exaltará abraçando a tu ela te honrará a pega-te a correção e não a largues guarda porque ela é a tua vida assim nos ensina o livro de provérbios capítulo quatro eu queria ler alguns versículos aqui só para deixar a o livro de provérbios é um livro de princípios não é um livro de mandamentos mas um livro de princípios os mandamentos têm que ser aplicados e ponto final os princípios são orientações que nós recebemos da parte de Deus para que a gente possa viver com qualidade de vida até tem uma frase que eu gosto muito a um preço a pagar porque a gente pensa assim a salvação é de graça a salvação ela é de graça mas a vida cristã não nós temos um preço a pagar para manter a nossa fé para fortalecer os nossos corações a um preço a pagar de jejum oração leitura da palavra envolvimento com as coisas de Deus então nós temos que entender que nós temos obrigações meu livro de provérbios é um livro de princípios que apresenta algumas questões para que a gente analise e para que a gente possa colocar em prática ou não se a gente não compreendo provérbios fala muito sobre ser fiador ora hoje é difícil você não ter você não precisar de um fiador mas a questão é que um fiador fica comprometido o texto diz que é melhor você não ser fiador bom mesmo você hoje precisando de fiador abrir diz que é melhor porque porque você fica comprometido e muitas vezes você acaba se dando mal não são que nem só que você entendesse olha o que diz aqui em romanos 15 verso 1 a resposta branda a palavra dura suscita a ira difícil de entender isso lógico que não né a palavra branda muitas vezes dentro do casamento às vezes tem conflitos mesmo na educação dos filhos tudo por causa de palavras duras palavras duras a palavra dura suscita a ira mas a palavra branda a questão não é a questão é que as pessoas vem com palavras duras e muitas vezes nós temos que ter esse nível de alto controle para nos desviarmos porque uma palavra dura suscita outra palavra dura suscita outra palavra dura suscita outra palavra dura e aí meu irmão a coisa fica feia alguém tem que pagar um preço meu pastor dizia o seguinte que quem é mais espiritual quem pisa ou quem leva o pisão lógico meu irmão pisar nos outros é moleza é fácil gente nem sente é macio agora aguentar o pisão precisa ser crente aguentar a discriminação precisa ser crente suportar por isso que a palavra de deus está nos alertando olha a palavra dura suscita a ira mas a palavra branda desvia o furor olha o versículo 4 aqui no capítulo 15 uma língua saudável é árvore de vida uma língua saudável é cura uma língua língua saudável é benefício é fortalecimento uma língua saudável é árvore de vida mas a perversidade nela quebranta o espírito versículo 7 os lábios dos sábios derramarão o conhecimento mas o coração dos tolos não fará assim o sacrifício dos ímpios é abominável senhor mas a oração dos retos é o seu contentamento então veja bem o texto está dizendo que a nossa língua ela é lá no livro de tiago ele diz assim que a língua é uma é um mal que precisa ser dominado é tão pequena mas ela pode causar grandes prejuízos pense nisso meu irmão cuidado a gente tem uma música na espiritual e diz cuidado boquinha o que fala cuidado pezinho aonde vê onde vai papai do céu está olhando para você olha a preocupação que nós temos que a palavra de deus tem sobre o poder da língua lá no livro de tiago também diz assim seja tardio para falar tardio para irar mas pronto para ouvir em aquele exército capítulo 5 tem um verso que diz assim por que se iraria deus contra a tua voz ao ponto de destruir as obras das tuas mãos quer dizer pessoa é uma boa pessoa faz um trabalho legal mas não tem domínio sobre a sua língua porque destruiria deus as obras das tuas mãos por causa da tua palavra meu irmão como é importante a gente entender isso como é importante a gente andar mais perto do senhor para ter esse alto controle algumas vezes no passado eu dizia em situações pessoal quando você me vê calado não significa que eu não tenha resposta significa que se eu abrir a boca eu vou pecar então eu tô calado tô esperando veja a advertência da palavra de deus a resposta branda desvia o furor a palavra dura suscita a ira se você tiver um pouquinho de paciência se você aguentar um pouquinho você ainda vai viver grandes coisas nas mãos do senhor em nome de jesus tá bom então vai pensando nisso aí o outro verso que eu queria destacar para você é o versículo treze provérbios quinze verso treze o coração alegre a formosei o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate o coração entendido buscará o conhecimento mas a boca dos tolos se apacentará de atos e de estutícia verso 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 todos os dias do aflito são maus mas o de coração alegre tem um banquete contínuo não é lindo isso meu irmão o coração alegre a formosei o rosto você percebe determinadas pessoas com o semblante caído opresso então você vê a aparência você tá vendo o rosto provavelmente dentro desse coração tá um turbilhão dentro daquela mente tá um turbilhão questionando perguntando vivendo mas um coração alegre eu gosto muito daquele versículo assim traga memória aquilo que dá esperança um coração alegre deixa o rosto bonito conhecer as promessas de deus guardar as promessas de deus de ver na palavra de deus isso é fundamental porque porque a nossa esperança vem do senhor que fez o céu se a terra um coração cheio de esperança torna o seu rosto alegre um coração cheio de vida torna o seu rosto cheio de vida um coração que foi curado que foi liberto pelo poder que é no nome de jesus deixa seu rosto transformado há uma expressão no abrir que diz assim filho dá-me o teu coração dá-me um coração alegre um coração entendido um coração ensinado deixa o rosto alegre olha esse outro aqui que eu acho muito legal onde não há conselhos os projetos saem vãos mas com a multidão de conselheiros se confirmará o homem se alegra na resposta da sua boca mas a palavra do seu mas a palavra a seu tempo quão boa é novamente onde há conselhos os projetos aonde não há conselhos os projetos aí vão mas com a multidão de conselheiros se firmará aonde não há conselhos fala de projetos fala de perguntas de análise a gente está vivendo uma época que todo mundo por causa do google né todo mundo sabe tudo sabe tudo uma coisa muito diferente meu irmão é conhecimento e experiência às vezes o camarada tem muito conhecimento e zero de experiência não sabe nada mas o conhecimento ele tem a eu sei eu já vi já estudei já pesquisei eu sei não você só tem a informação a experiência se dá no dia a dia pagando um preço lutando por isso que a palavra de deus diz olha nos projetos quando existe consulta quando se analisa quando tem conselheiros as coisas vão pra frente mas quando a pessoa se dá o luxo dizer eu sei o que eu tô fazendo deixa comigo né eu vou dizer que um camarada aqui na igreja que brincava e dizia tá comigo tá com deus meu deus do céu que que é isso que que é isso olha a importância dessa pesquisa de conselheiros de gente do teu lado não é mandamento mas é ó a resposta branda desvio furor a palavra dura suscita a ira o coração alegre a formosei o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate onde não há conselhos os projetos são vãos mas com a multidão de conselheiros ele se firmará o homem se alegrará na resposta da sua boca mas é a palavra a seu tempo quão boa é quer ver um outro que eu separei aqui eu acho muito legal capítulo 16 verso 3 confia no senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos confia no senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecido versículo 16 capítulo 16 verso 6 pela misericórdia pela verdade se purifica a iniquidade e pelo temor do senhor os homens se desviam do mal sendo os caminhos do homem agradáveis ao senhor até a seus inimigos faz que tenham paz com ele então veja bem meu irmão são princípios tem um verso na bíblia que diz assim se quiser des e ouvir des comereis o melhor desta terra se quiser des e ouvir se você der atenção você vai comer o melhor desta terra é um outro verso que o senhor Jesus disse se vós estiverdes em mim as minhas palavras estiverem vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito meu irmão quem despreza a palavra está desprezando a vida quem despreza a palavra está fechando portas você precisa amar a palavra confiar na palavra depender da palavra falar sobre a palavra a palavra desculpe a palavra de Deus é a nossa vida então queridos nós estamos celebrando o Natal felizes porque grandes coisas Deus tem feito por nós mas guarde a palavra Jesus ele é a palavra que se fez carne ele é o verbo que se fez carne e todo aquele que invocar o nome dele será salvo em nome de Jesus vamos orar pai muito obrigado pela tua palavra muito obrigado senhor pelos versos que pudemos ler muito obrigado livra-nos do mal senhor que a tua bênção esteja sobre cada vida senhor e sejam comprometidos contigo aliançados contigo cheio de visões em relação às tuas coisas põe as tuas mãos sobre o teu povo em nome de Jesus amém senhor amém se eu fui abençoado coloca aqui eu fui abençoado eu recebo essa palavra em nome de Jesus deixe falar com você que ainda não aceitou a Jesus como senhor e salvador receba hoje Jesus tá ok repete uma oração comigo diga senhor Jesus entra na minha vida muda a minha história eu vou te servir em nome de Jesus amém eu vou orar você pai que a tua bênção esteja sobre cada vida senhor cada um que respondeu que repetiu esta oração e veja milagres sobre suas vidas em nome de Jesus amém senhor amém querendo você que repetiu a oração escreve aqui eu adorei e nós vamos abençoar você em nome de Jesus tá bom e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto